Bom dia gente, trazendo aqui vendedores do Covil, das zonas cegas e do mundo aberto, que hoje é o vendedor Reset Geral. Eu sei que esse vendedor que eu tô fazendo aqui não tá trazendo muita coisa boa, mas mesmo assim eu ando trazendo, eu vou trazer todos os vendedores, menos a QS Mendonça aqui. O meu só abre em 20 horas, então só amanhã. Traz o vendedor aqui do Covil, portas das zonas cegas, colônias e base, beleza gente? Então vamos lá e nos acompanha até o final. Colocou de novo essa merda dessa arma aqui, que não... Essa arma nem devia tá aqui gente, pelo amor de Deus. Essa arma devia tá num, sei lá, pra cair num mundo aberto, mas exclusivos da zona cega não merece não. Temos aqui uma Virgínia com o talento Boberang, Boberang perfeito, distância, enraizado. Temos aqui a mochila de diretriz atual, 3.5 de chance de crítico, 5.5 dano crítico, 5.5 dano de arma, talento ajuste automático. Temos aqui a mochila do Patriota, 4 dano de arma, 16 de aceleração e 14.480 de vida com talento vital. Temos aqui um colete do Red Wear, tá com proteção bem alta. 458 de potência e debilidade, 13.400 de vida e 8 de dano crítico com talento vital. Temos aqui também, de limão negociador, a máscara, com 2.594 de vida a matar e 401 de potência de habilidade. Temos aqui a máscara do porão de lança, 34 de dano elites e 197 de potência de habilidade. Temos aqui uma joelheira do Aze 8, com 8 de chance. Temos aqui uma FAO, com talento vigilante, alegro e perpétua. Temos aqui uma M44 personalizada, com talento primeiro impacto, precisão e transmissão. Temos aqui uma luva da Sokolov, 3 danos de submetalliladora, 3 danos de rifle de precisão, 37 de potência. E talento devastador. Temos aqui uma máscara da Serp, com 20 de dano elites e 309 de potência de habilidade, com talento sentinela. Temos aqui um SEO eletrônica, com 85 de potência de habilidade, 149 de potência de lançador químico e 117 de potência da mina guiada. Temos aqui um protocolo, boneca russa, com 6 minas, blaster extra. Então esse aqui é o vendedor do Covil. Já volto e vou trazer agora os das zonas cegas, viu gente. Os dos vendedores das zonas cegas, beleza. Então, vendedores das zonas cegas, portão principal do lado de fora aqui, sai aqui, direita, portão principal, vendedores das zonas cegas, vamos lá. Temos aqui uma super 90 SBS, com talento sadismo, mão de 10 e zen. Temos aqui um M4 leve, com talento aceso, estabilidade perpétua. Temos aqui uma luva do araude, com 8 danos de escopeta e o talento na rótula. Temos aqui um Joelheira Dual Summit, com 177 de potência de habilidade e talento capacitivo. Temos aqui um PD e Resilência, com 5.371 de vida, 11% de resistência a cegueira e surdez e 17% de resistência a desorientação. Temos aqui uma bateria auxiliar, com 218 de potência de habilidade da mina guiada. Temos aqui um escudo balístico, com modificação, com 75.9 de vida. E do Vagalume, uma bateria auxiliar com 250. Esse é o vendedor da ZZ Oeste, do lado de fora. Agora vamos para a ZZ Sul, galera. Estamos aqui no vendedor da ZZ Sul, do lado de fora, direita. Portão principal. Temos aqui um MP5K2, com talento estaca, precisão e canhão. Temos aqui uma Fama 2010, com talento Mons Firme, Mons de Jazz e PEG-1 e LEV-2. Temos aqui uma D50, para quem está fazendo a pistola exótica. Com talento no limite, distância e zen. Temos aqui uma mochila do 5-11, com 2,5 de chance de crítico, 407 de potência de habilidade, 4,5 de dano crítico, talento capacitivo e peso pesado. Temos aqui também um peitoral do Extreme, do Alpsummit, com 5, 15,5 de dano tiro na cabeça, 12,5 de chance de crítico e o talento força imparável. Temos aqui um PO crítico, com 2 dano de arma, 3 de chance de crítico, olha, 3 de chance de crítico e 2 de dano crítico. Esse tá bom aqui, viu? Bateria seriado do drone, com 251 de potência de habilidade do drone. Modificação da torreta, 55,9 de vida. Esse é o reset do vendedor da SU. Agora vamos para o leste, o portão principal. Diz e o leste, o vendedor no portão principal, do lado de fora. Vendedora, né? Quer dizer. Vamos ver o que ela tem. Tá com a SV de paraquedista, com talento estaca, precisão e recarregado. Temos aqui um RPK do Mercado Negro, com talento aceso, distância e party, date e role. Temos aqui uma máscara da Tuf, que na próxima atualização vai valer muito a pena colocar... Se a Tuf continuar do mesmo jeito, as 3 peças, próxima atualização eu vou usar 3 peças dela. Muito bom, gente. Próxima atualização eu tô falando assim, todas são futuras, que o jogo vai mudar completamente. Temos aqui com 3% de vida, 13.874 de vida e 19% de proteção contra elementos nocivos. Joelheira do IA, joelheira não, coldre do IA, com 215 de potensibilidade e 10% de chance de crítico. Temos aqui um PO intensidade, da parte de aparelho, 39% de potensibilidade, 3% de maior duração do veneno e 3% de maior duração da desestabilização. Temos aqui do lançador químico, 72.2 de cura. Temos aqui da colmeia, modificação da colmeia, com 70.3 de dano. Temos aqui o modificador do pulso, com 129.2 de aceleração da habilidade. Pronto, isso aqui é do vendedor do ZZ. Agora vamos pras colônias. Temos aqui na colônia. Temos aqui na colônia Teatro. O vendedor da colônia Teatro. Vamos ver o que ele tem. Está com a SASG-12S do Mercado Negro, com o talento Estaca, Distância e Transmissão. Temos aqui com a LVOAC. Com o talento Fuzileiro, Extra e Recarga Protegida. Temos aqui uma luva do RK, com 3 dano de rifle e 3 dano de chance de crítico, com o talento crítico. Temos aqui também a Joelheira da China, 6 de chance e o talento Paciência. Muito bom esse talento. Temos aqui um P de Vigoo, com 5.168 de vida, 963 de regeneração da proteção e 7% de vida da habilidade. Temos aqui um mini motor, modificação da mina guiada, com 114.9 de aceleração da habilidade. Temos aqui do escudo balístico, modificação, com 58.5 de vida. Temos aqui a bateria auxiliar do Vagalume, com 287 de potência de habilidade do Vagalume. Vamos lá para Campos. Estamos aqui no vendedor da Colônia Campos. Colônia Campos. Vendedor dos Enxô de Bola aqui. Pode dizer ao contrário, né? Ele raramente tem uma coisa boa. Ele não é lá, né? Temos aqui com a Carabina N44 clássica. Com talento vingativo, estabilidade e desuntada. Temos aqui um AM60E4 Militar. Com talento cara a cara, otimização e canhão. Temos aqui uma máscara da Sokolov, com 19 danos elite, 155 de potência de habilidade e 3.452 de vida ao matar com talento trauma. Temos aqui um Coldre da China, com 239 de potência de habilidade e 8 de chance. Temos aqui um SCO eletrônico, da parte do aparelho, o 89 de potência de habilidade, 132 de potência de habilidade do lançador químico e 118 de potência de habilidade da mina guiada. Temos aqui do lançador químico, com 51.9 de intensidade de combustão. Temos aqui também da Colmeia, com 48.9 de cargas da Colmeia. E estamos aqui do pulso, com 22.2 de raio do pulso. Vamos agora para a Casa Branca. Tô aqui na Casa Branca, né? Base Central. A única base que tem base de operações especiais. Ju, Casa Branca, vendedor da entrada. Olá, gente. É um prazer te ver. Tenho certeza que essa arma tá aqui. Temos aqui uma P90, com talento com medida, distância e enraizado. Temos aqui uma J36C, com talento no limite, alegro e transmissão. Temos aqui uma Magno, 586, com talento mãos rápidas, estabilidade, pare, deite e role. Temos aqui a Mochila da Bag e da Tufa, com 5.5 de proteção total, 3.5 de chance de crítico, 12.915 de vida, 304 de potência de habilidade. Temos aqui também o Coleto do Sokolov, com 4 de chance de crítico, 19.006 de proteção balística, 4.5 de dano de arma, 7% dano de tiro na cabeça, com talento peso pesado. Temos aqui um P.O. crítico, 1.5 de dano de arma, 1.5 de dano crítico, de dano de tiro na cabeça, e 2% de alcance de crítico. Temos aqui a Modificação do Drone, com 117.3 de dano do Drone. Temos aqui a Modificação da Torreta, com 83.5 de aceleração de habilidade. Vamos ver o Vendidor do Kran. Kran! Não é Klan, não é Kran. Porque o Vendidor do Klan nunca traz coisa boa, velho. Raramente. Entra uma coisa que preste. Vamos ver, né? Temos aqui um Vigia Noturno. Hum, tá com vida já. Só que a PRT tá muito baixa. Temos aqui um Máscara do Gilaguarda, Vigia Noturno, nomeada. 17.381 de vida, 5 de chance de crítico e o talento sentinela perfeito. Temos aqui uma Luva do Headwear, 66 de potência de habilidade e 4 de chance de crítico. Temos aqui a Joelheira do Pano de Lança, com 6 de chance. Temos aqui uma Luva do Dilema Negociador, 2.5 de chance de crítico e 199 de potência de habilidade. Temos aqui uma RCA, com talento sem olhos, precisão e enraizado. Temos aqui uma Super 90, com talento otimismo, otimização e no ritmo. Temos aqui uma Disceruscano Curto, pistola, com talento sadismo, otimização e pegue-1 e leve-2. Temos aqui uma Luva do Grupo de Defesa Petrov, com 2 de dano de pistola, 3% de dano de metralhadora leve e 12% de dano de rifle de assalto com talento preciso. Temos aqui um MPX, com talento vingativo, extra e sobreposição. Temos aqui, da Providência de Defesa, um Ajoelhe, um Coldre, com 245 de potência de habilidade, 13.220 de vida ao matar. Temos aqui também um Coldre do Sokolov, com 4% de dano crítico, 186 de potência de habilidade, 16 de aceleração com talento Enche o Tank. Temos aqui um S.O. eletrônico, da parte do aparelho, 17 de potência de habilidade, 119 de potência de habilidade do drone e 159 de potência de habilidade da colmeia. Temos aqui do Escudo Balústico, com 83.2 de aceleração de habilidade, modificação. Temos aqui modificação da colmeia com 61% do raio. E temos aqui, modificação do Lançador Químico, com 85.6 de dano do Lançador Químico. Pronto, gente, isso aqui foi os vendedores de hoje. Espero que vocês gostem. Por hoje é só, se Deus quiser, até a próxima. Gente, eu tô tentando colocar meu boneco de frente, eu não tô conseguindo. Ah, miserável. Quem te ensinou? Por hoje é só, é nóis. Beleza, se Deus quiser, gente, até amanhã. Na hora que o vendedor do covil resetar, estarei trazendo todos os dias. Mesmo que ele traga ruim, mas estarei trazendo, viu, gente. Sei que isso é uma negação do jogo, mas é o jogo que fica na história, né. Então, por hoje é só, é nóis. Beleza, se Deus quiser, até amanhã, gente. Falou, valeu e fui. Falou, valeu e fui.